Oi gente, é Amelio do emagrecercerto.com. Nesse vídeo eu gostaria de ensinar para vocês a fazerem um kibe de forno super saudável. Esse kibe ele leva ricota na receita, requeijão light e carne moída também e vários temperos a seu gosto. Então vamos lá? Como ingredientes nós vamos precisar de 50 gramas de trigo para kibe, que vocês vão umedecer na água conforme as instruções do pacote, 150 gramas de carne moída magra, meio alho poró, uma colher de menta, duas colheres de requeijão e duas colheres de ricota e temperos para carne, cebola, alho, coentro, sal e pimenta, tudo a seu gosto, claro. Como fazer? Primeiro em uma tigela nós vamos colocar o alho cortado, o alho poró cortado, juntamente com a ricota e o requeijão, misturar e vamos reservar. Em outra tigela a gente vai colocar os outros ingredientes, a carne moída com alho, a cebola, o coentro, sal, pimenta e vamos mexer para temperar a carne. Uma vez que tiver tudo mexido, a gente vai pegar aquele trigo, umidificado na água, espremer, pode pegar com a mão mesmo limpa, espreme, coloca na água, por cima da carne e mistura. A esse ponto o trigo ele vai ter crescido. Depois que tiver misturado, a gente coloca a menta e continua mexendo até ficar bem tudo misturado. Em uma tigela que vai ao forno, a gente vai untar com azeite de oliva. A gente unta direitinho e aí nós vamos colocar a mistura do quibe. A gente coloca no fundo da tigela. Amassa para ganhar o formato da tigela. E uma vez que a tigela estiver toda preenchida, a gente vai colocar a mistura reservada, que era a da ricota, requeijão com alho poró. E depois a gente preenche o restante da tigela com a mistura do quibe. Espalha bem, aperta também até ganhar a forma. E uma vez que ganhar essa forma, a gente faz uns riscos para ficar bem arrumadinho. Para ficar mais enfeitado. E então, a gente leva no forno. A gente unta, coloca um pouquinho de azeite para dar sabor. E leva no forno por meia hora, 30 minutos. Pode ser menos, 20 minutos, dependendo da potência do forno. E aqui está o quibe prontinho de forno. Uma vez que estiver pronto, basta servir. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. É super fácil de fazer. É saudável. É saborosa. Os ingredientes para temperar a carne. O quibe fica ao seu gosto. E é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal YouTube. Tchau, tchau.